Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os seus amigos. Obrigada. A indonesia continua a apoiar o Timor-Leste e a adesão para a gente. A posição da República Indonesia declara que a sua deusa peru aqui na raquete de indonesia, Puan Maharani e a República Áustria, Puan Maharani realiza o encontro bilateral ao presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, e a loronghito fulano setembro. O comunicado na vez de mim é a sexta reunião bilateral no Behalau e a momento de conferência mundial para o presidente do Parlamento siranê, o objetivo é que reforça a luta na relação bilateral na diplomacia parlamentar entre o Timor-Leste e a Indonesia, promove no aburre os valores de democracia no respeito dos direitos humanos e a nível mundial no regional no explora a possibilidade e oportunidade da parceria na cooperação com a assistência técnica direita ao Parlamento Nacional e que consolida no moderniza o desenvolvimento institucional e que reflete o plano estratégico do Parlamento Nacional e que reflete o governo indonesia e apoio o Timor-Leste prevê no movimento ilegal e a fronteira. Além de ne, partiru a mos convida malu a tu oensa e a visita cortesia a fuen pandemia a tu amete en lita na relação bilateral. Fátima Pereira, Xiemen. Fátima Pereira, Xiemen.